Malandro É mais um bom malandro Ele tem hora pra falar xíria Só fala a verdade e não fala mentira Você pode acreditar Eu conheço um apadiotário Metido a malandro que anda xingando Crente que tá abafando E só aprendeu a falar Como é que é, como é que tá Forô, mané, chega pra cá Como é que é, como é que tá Forô, mané, chega pra cá Já falei pra você, já falei pra você Que malandro não vacila Já falei pra você Que malandro não vacila É mais malandro não cai Nem escorrega Malandro não dorme nem cochila Malandro não carrega em tudo E também não entra em fila Malandro não cai Nem escorrega malandro Não dorme nem cochila Malandro não carrega em tudo E também não entra em fila É mais um bom malandro Ele tem hora pra falar xíria Só fala a verdade e não fala mentira Você pode acreditar Eu conheço que malandro que anda xingando Crente que tá abafando E só aprendeu a falar Como é que é, como é que tá Forô, mané, chega pra cá Como é que é, como é que tá Forô, mané, chega pra cá Já falei pra você, já falei pra você Que malandro não vacila Já falei pra você Que malandro não vacila É mais malandro não cai Nem escorrega malandro Malandro não dorme nem cochila Malandro não carrega em tudo E também não entra em fila Malandro não cai Nem escorrega malandro Malandro não dorme nem cochila Malandro não carrega em tudo E também não entra em fila Ih, mas um bom malandro, ele tem hora pra falar xíria Só fala a verdade, não fala mentira Você pode acreditar, eu conheço um apadiotário Metido a malandro que anda xingando Crente que tá abafando e só aprendeu a falar Como é que é, como é que tá, Moromané chega pra cá Como é que é, como é que tá, Moromané chega pra cá É, mas como é que é, como é que tá, Moromané chega pra cá Como é que é, como é que tá, Moromané chega pra cá E mais como é que é, como é que tá, Moromané chega pra cá